E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro O Último Adeus de Sherlock Holmes. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título O Último Adeus de Sherlock Holmes Autor Arthur Conan Doyle Editora Martin Claret Páginas 209 Com sua inteligência, raciocínio rápido e respostas ironicas e bem-humoradas, Sherlock Holmes resolve os mais intrigantes mistérios ao lado de seu amigo doutor Watson. Mais famoso do que seu criador, o detetive retorna em mais uma série de contos em O Último Adeus de Sherlock Holmes. O livro foi publicado em 1917, com histórias originalmente lançadas em 1893, 1908 e 1917. Aqui resenhamos três histórias incríveis, incluindo a última história de Sherlock Holmes publicada, O Círculo Vermelho. Holmes e Watson receberam a senhora Warren com um caso peculiar. Ela alugou um quarto de sua casa para um homem misterioso. Ele combinou o valor semanal, deixou duas quinzenas pagas e impôs apenas uma condição. Nunca, em hipótese alguma, ele seria incomodado. Quando precisasse de alguma coisa, ele escreveria um bilhete e tocaria a cineta, assim como quando quisesse comer ou após as refeições. E para a senhora Warren estava tudo bem, até que seu marido foi atacado por sujeitos estranhos quando saía de casa, fato que ela atribuiu a presença do inquilino misterioso. Holmes criou a hipótese de que o inquilino não queria ser visto por estar se escondendo. Ao analisar a letra dos bilhetes, o detetive chegou a outra conclusão, era uma mulher que estava hospedada e que em algum momento houve a troca dos inquilinos. Ele descobriu mais, o homem que alugou e a mulher que estava no quarto se correspondiam através da coluna do jornal e em breve fariam contato pela janela do apartamento em frente, local para onde Holmes e Watson se dirigiram na noite seguinte. Ao chegar lá, descobriram que um homem jazia morto e o assassino se encontrava ainda com a arma do crime em punho. A mulher, seguindo o acordo com o homem apareceu e o caso se resolveu com a história contada. Genaro e sua esposa moravam tranquilamente em Nápoles. Mas quando jovem, Genaro acabou entrando em contato e participando da máfia chamada Círculo Vermelho, sendo iniciado no grupo por Gorgiano. Anos depois, após alguns pequenos delitos e vendo que o grupo começava a utilizar muita força, chegando a matar algumas pessoas, Genaro e sua esposa fugiram para os Estados Unidos, mas foram encontrados. Então fugiram para Londres e Genaro escondeu sua esposa no quarto da senhora Warren e decidiu colocar um fim naquela história. Combinou com Gorgiano e o matou. Iria novamente fugir com sua esposa, mas a Scotland Yard chegou e o prendeu. Felizmente para ele, Gorgiano tinha mortes demais nas costas. Os planos do submarino Bruce Partington A segunda aparição do irmão de Holmes, chamado Mycroft Dessa vez, Mycroft procurava pelo seu irmão pois ele, como alto membro do governo inglês, não podia se envolver abertamente no caso. E era um caso gravíssimo. Um jovem funcionário do arsenal Owisha, Arthur Wess, foi encontrado morto na linha férrea. Em seu paletó foram encontradas as plantas de construção do submarino Bruce Partington, a mais moderna arma naval jamais pensada. O mais estarecedor era que estavam faltando três das dez partes, exatamente as partes mais importantes. Holmes começou a sua investigação pelo corpo, uma grande ferida na cabeça, mas sem sangue no local onde foi encontrado. Sem bilhetes de passagens, sem testemunhas. Mas como ele foi encontrado na saída de um túnel, em uma curva onde há uma interseção com outra linha, Holmes deduziu que ele estava em cima do vagão, e com o solavanco seu corpo caiu onde foi encontrado. Mas quem o havia assassinado e por que ele estava com os papéis ainda era uma incógnita. Seguindo pistas fornecidas por Mycroft, Holmes descobriu que um dos espiões ingleses saíra recentemente do país. Ligando os pontos, o detetive descobriu que o irmão do chefe do departamento de submarinos, James Walter, vendeu os papéis para o espião e repassou parte do valor recebido para o West. Mas diante da insegurança de West em entregar as plantas, James Walter o assassinou e o colocou sobre o vagão, no momento em que este fazia uma parada rápida próxima a uma janela, antes de entrar na estação. Holmes e Watson fecharam o cerco e conseguiram capturar James West e colocar a polícia francesa no encalço do espião inglês, o último adeus. Esse é oficialmente o último conto de Sherlock Holmes, na ordem cronológica do personagem. Conan Doyle publicou outras histórias após 1914, mas todas fazendo referências a anos anteriores à Primeira Guerra. Com a aproximação da Grande Guerra, Conan Doyle escreveu um desfecho à altura de seu personagem. Como o grande detetive não teria participação em um evento tão importante e histórico? Holmes estava oficialmente aposentado. Segundo todas as informações, ele levava uma vida de eremita em meio às suas abelhas e seus livros numa pequena fazenda nas colinas de Salfdals. Mas ao reaparecer na mansão de um espião alemão, toda a história se encaixou. Von Bort, um espião alemão infiltrado na Inglaterra, esperava em sua mansão os últimos papéis da construção dos submarinos ingleses, que seriam entregues pelo seu leal ajudante, um irlandês que vivia nos Estados Unidos, chamado Altamon. Quando Altamon chegou à mansão, ele entabulou uma conversa com Von Bort informando que o cerco estava se fechando e que talvez ele logo seria descoberto. Durante a conversa, Von Bort acabou revelando o segredo do cofre onde guardava todas as informações que conseguiu dos ingleses. Mas algo aconteceu e quando ele acordou descobriu que Altamon era Sherlock Holmes. Holmes e Watson conseguiram recuperar os documentos ultra-secretos que estavam em poder de Von Bort, além de levá-lo para as autoridades o prenderem. Além disso, Holmes, definitivamente após esse caso, estava aposentado. A violência da grande guerra em nada combinava com o requinte e o refinamento de suas ações e de seus métodos. Ficamos órfãos de um dos maiores personagens de todos os tempos. Sua obra, certamente, ficará para a eternidade. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro.